Bom dia pessoal, bom dia gente, mais uma vez aqui na feira e o vídeo aqui é em agradecimento a vocês que responderam Eu só tenho um vídeo aí, acho que tem mais ou menos umas três semanas, um mês, perguntando a vocês que nos acompanham Em qual cidade você reside, de qual cidade você fala, pra gente saber até onde chega esse vídeo E quais os estados, municípios, vocês nos assistem Gente, mais de 70 respostas, mais de 70 municípios ou cidades ou estados aí Eu vou fazer uma relação bem caprichada de todas as pessoas pra poder eu agradecer vocês aqui Tem gente do Rio de Janeiro, tem de Salvador, Espírito Santo, da Bahia, tem Manaus, tem do Acre, Roraima Tem de Fortaleza muitos municípios aqui do nosso Ceará, Rio Grande do Norte Piauí, Parnaíba, né, que é uma das cidades do Piauí Gente, de toda parte, São Paulo, tem Paraná, tem gente de muitos cantos aqui do Brasil, né E muita gente de fora manda também suas mensagens Um abraço pra vocês, Deus abençoe, esse vídeo é especial pra vocês que responderam É, acredito que com esse trabalho ajuda bastante vocês que estão à distância Então, mais uma vez aqui em Fortaleza, a Igreja da Sé é o índice aqui da feira Lembrem que nossa feira é quarta, quinta e sábado Um dia melhor pra vocês, tá falando, é na quarta-feira e no sábado aqui em Fortaleza Então, começa uma hora da manhã e vai até as sete e meia da manhã Isso, quarta, quinta, sexta e sábado Domingo, pessoal, a partir de cinco horas da manhã, tá Domingo, cinco horas da manhã e vai até meio-vindo, no máximo Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal Tchau!